Tem até uma pergunta clichê que eu vou fazer para você, porque tem que se perguntar. O torcedor está questionando muito isso. O resultado de hoje poderia, quem sabe, ter sido uma falta, quem sabe, de ritmo de jogo. O que aconteceu na partida de hoje? Boa noite. Boa noite. É um prazer poder estar falando com vocês. De primeiro, eu gostaria de agradecer ao povo colombiano pela recepção que tivemos aqui. Fomos muito bem recebidos por todos. Quero saudar e felicitar a equipe do Tolima pelo resultado, pela vitória. E o mais importante, independente de circunstâncias de resultado, fica a festa que foi feita. Um jogo importante para a história dos dois clubes. Colocar na conta do ritmo de jogo, acho que não é o mais justo. Naturalmente faz falta mais jogos, mas é uma questão que a gente poderia ter tido um melhor rendimento por situações nossas mesmo. A gente demorou um pouco a entender o ritmo do jogo. Iniciamos bem. O Tolima nos respeitando muito, marcando um pouco mais de maneira intermediária. Nós tivemos algumas situações de ataque logo no início do jogo. E depois começamos a ter algumas dificuldades em relação aos enfrentamentos individuais. Aos duelos individuais. O Tolima com uma transição, um contra-ataque muito rápido. A gente demorou um pouco a encaixar, manter o equilíbrio defensivo. E nos contra-ataques e também na bola parada, o Tolima acabou tendo a vantagem e construindo a sua vitória. Situações que a gente pode e vai corrigir para os jogos seguintes. Então serviu como aprendizado, serviu como uma lição importante para os jogos que se aproximam e que nós vamos disputar dentro da nossa casa agora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rony. Estou aqui atrás, vocês não estão me vendo. Estou aqui na caixa de som, exatamente aqui atrás. A minha pergunta para o Tiago é a respeito do comportamento defensivo. Você falou até na última entrevista que a gente ia ver muita coisa a partir de hoje, que é o primeiro jogo oficial. Claro que é um ponto forte do Tolima, mas a vantagem nas bolas aéreas foi muito grande. Até saiu o gol assim, queria que você falasse sobre isso, sobre a bola aérea defensiva. E para o Rony, o Tiago já disse que botar na ponta da falta de ritmo do jogo não é justo. Mas você, como jogador, sentiu que realmente isso faz falta? Seria o ideal ter feito partidas valendo antes dessa estreia de hoje? Os duelos individuais acabaram decidindo muito da partida. A nossa bola para a defensiva é um ponto que a gente sempre teve muito forte e que hoje a gente teve um pouco de dificuldade. Em função muito do posicionamento e da qualidade também da equipe do Tolima, que tem uma capacidade física e de imposição nesse tipo de bola. Nós temos que entender que o jogo de Libertadores é diferente também pela arbitragem, que a arbitragem não marca faltas. Então, no lance do próprio gol, o Tiago Heleno é empurrado, mas é o tipo de lance que na Libertadores não é marcado. Teve muitas situações que a gente poderia ter sustentado mais em pé, foi empurrado e procurou pedir a falta também. Acabou tendo dificuldade, porque o árbitro deixava o jogo seguir para os dois lados. Então, esse tipo de entendimento faltou para a nossa equipe em alguns momentos e serve de aprendizado para os jogos que se aproximam agora, que a gente tem que reverter a situação em casa. Tiago, boa noite. Desculpa. Boa noite. A gente sabe que jogar jogos oficiais é importante para pegar ritmo de jogo, mas a gente conseguimos fazer amistosos para se preparar para a Libertadores. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, mas a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo nos amistosos que a gente fez. Então, eu acredito que não é falta de ritmo de jogo, não, porque a gente vem fazendo os amistosos. Então, a gente sabe da importância de vencer. Então, eu acredito que a gente está preparada para essa competição. Então, a gente vai corrigir o erro que teve nesse jogo e se preparar mais, né? Porque a gente sabe que é uma competição bastante difícil. Boa noite. Queria saber em que ponto, em que medida as ausências do Lúcio e do Jonathan influenciaram para o resultado e também o fato de precisar improvisar o Zé Evaldo ali na lateral também, como isso influenciou? Olha, eu acho que o... Acho que não, tenho certeza, né? Que a gente não perdeu pelas ausências do Jonathan e do Lúcio. São dois jogadores importantes, foram titulares da equipe no passado. Estão retomando a sua condição física ideal, mas não passou pela ausência deles a nossa derrota. Infelizmente, aconteceu a lesão do Mattson muito cedo, uma lesão muscular que a gente não esperava. E era a única posição, efetivamente, que a gente não tinha um jogador da função para substituir. Então, tivemos que optar naquele momento por um jogador que não era. Optamos pelo Zé, porque já tinha jogado nessa função em outros momentos. Inclusive, na própria Libertadores da América contra o Flamengo, há dois anos atrás, vocês vão me ajudar a recordar que ele foi muito bem jogando nessa posição. Então, um jogador que entra improvisado sempre é mais complicado. E acabamos também tendo a dificuldade que, pela característica de entrar do Zé, a gente perdeu um pouco do apoio para aquele lado ofensivo. Então, são circunstâncias que acabaram acontecendo. A gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Não adianta ficar lamentando em cima das ausências ou em circunstâncias que aconteceram. Porque a competição não permite isso. Nós temos que estar muito conscientes e sermos muito racionais nesse momento para que a gente possa evoluir para o próximo jogo. Tiago, aqui no teu lado esquerdo. Tiago, você acha que se o Atlético tivesse entrado no primeiro tempo, com a mesma postura que teve desde o início do segundo tempo, o resultado poderia ter sido diferente? E se você pudesse apontar uma coisa que você não gostou que para o Atlético não repetir na próxima partida, o que seria? A primeira chance do gol foi na nossa equipe. Um lance com o Marco Rubem, um chute aqui de perna esquerda logo no início, um cruzamento da esquerda. Uma chance muito clara também, uma oportunidade boa de gol. Depois a gente acabou tendo essas dificuldades, principalmente no encaixe de área. As bolas de cruzamento lateral do Tolima, a gente teve dificuldade em encaixar a nossa marcação dentro da área. O centroavante e os atacantes do Tolima tiveram alguma vantagem nesse tipo de bola. E em termos de dificuldade maior foi, enquanto estávamos com posse de bola, o nosso equilíbrio defensivo. Ou seja, já estar encaixado com a marcação, prevenindo o futuro contra-ataque da equipe do Tolima, que é muito forte nesse quesito. E sempre deixava ali, o ponto esquerdo, o Bornoz, uma condição de descanso para fazer esse tipo de ação. E foi um jogador determinante para as ações ofensivas do Tolima. Então são condições que a gente tem que melhorar. Thiago, boa noite. Boa noite. Passado a ansiedade da estreia, as dificuldades do primeiro jogo oficial, agora o Atlético tem uma sequência de três jogos seguidos na Arena da Baixada. Começando pelo Jorge Wilserman na semana que vem. Dá para dizer que essa sequência é crucial para o futuro do Atlético no grupo? E a mesma pergunta para o Rony, como os jogadores encaram essa sequência de três jogos dentro de casa? Sim, é muito importante porque são os três jogos que determinam praticamente a classificação ou não. Lógico que nós temos uma última rodada jogando fora de casa, que será contra o Boca. Mas são jogos que a gente vai jogar na frente do nosso torcedor, precisa necessariamente pontuar, porque a primeira fase é um torneio muito curto, são poucos jogos, apenas seis, agora nos restam cinco. Então nós temos que encarar como algo muito importante e determinante na busca pela classificação. As minhas palavras passam do Thiago. A gente sabe que jogar dentro de casa é sempre bom, jogar do lado dos nossos torcedores. E esses três jogos dentro de casa vai ser importantíssimo para a gente estar crescendo na tabela. E a gente sabe que somar pontos dentro de casa é importantíssimo. Então a gente vai focar para que a gente possa ganhar os três jogos dentro de casa. Profe, buenas noches. Muito gostoso, William Cruz. Quisiera saber seu conceito sobre o que foi esta primeira fecha, tendendo em conta também o resultado entre Wisterman e Boca, que terminaram empatando 0x0, sua sensação de como arranca este grupo. Muito obrigada. É um grupo muito equilibrado, né? O resultado do jogo do Boca mostra isso. Um 0x0 lá na Bolívia, onde o Boca, provavelmente também considerado favorito, não conseguiu vencer. Então é mais uma amostra que a Libertadores da América é uma competição muito equilibrada, muito parelha, que o detalhe faz toda a diferença. Então, infelizmente, a gente não teve o sucesso que gostaria hoje aqui. Mérito muito da equipe do Tolima. E temos que responder rapidamente jogando em casa. Mas tenho certeza que os classificados vão ser definidos somente na última rodada pelo equilíbrio que o grupo deve apresentar. Não tem nada. Tiago, muitos torcedores, a dúvida da torcida, porque a gente pouco fala com você antes da partida, é justamente da tua escolha. A gente até imaginava e sabia que o Camacho ali seria a partida. Se você, por favor, puder explicar para a gente qual era a tua intenção, até tática com o Camacho iniciando por ali. Todo mundo estava acostumado com o Wellington. E para o Rony, justamente esse momento que você vive também de titularidade, porque você acabou conquistando essa vaga e a confiança do Tiago. O quanto é importante poder começar a temporada como titular? Olha, em função do que a gente apresentou durante a preparação, nós vimos apresentando um nível de futebol tecnicamente muito bom, com ações ofensivas muito qualificadas, sendo criadas desde a primeira fase de construção, através do nosso goleiro, e muito pela primeira saída que se dá também pelo volante de criação, de construção. O Camacho é esse jogador que tem essa qualidade no passe, na construção. Nos faltou um pouco mais de movimento na segunda fase de construção, onde nossos extremos, jogadores de ataque, acabaram jogando um pouquinho mais posicionais e acabou fazendo com que a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade em construir jogados no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente ficou um pouco mais solto, acabou se expondo um pouco mais também, no momento que o próprio Tolima criou as situações de contra-ataque. Mas a escolha do Camacho passou justamente por essa questão de manter a qualidade de construção. um jogador que tem muita capacidade técnica nessa primeira fase, para que a gente continuasse mantendo o ritmo técnico da equipe que nos trouxe durante a preparação. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade, e também agradeço ao Thiago pela oportunidade que ele vem me dando. Eu acredito que tudo que vem acontecendo é fruto do meu trabalho, então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Thiago, o que te deixou mais satisfeito na equipe hoje à noite e o que você acha que realmente tem que mudar completamente? E para o Rony foi um longo período de quase dois meses sem nenhuma partida oficial, e agora deve aí ter uma sequência um pouco maior. Teve uma mudança de data ali no jogo contra o Boca, que vai até aumentar o espaço. Mas a sequência bem maior de jogos, você acha que é um momento que o time vai deslanchar, até mostrando essa questão de ritmo físico também? Penso que a nossa equipe produziu ofensivamente, um padrão muito parecido com o que a gente vinha fazendo nos últimos jogos e também no ano passado. A nossa equipe finalizou 15 vezes em direção ao gol da equipe do Tolima, a gente contabilizou quatro chances muito claras de gol, então ofensivamente a equipe produziu para fazer no mínimo um gol. Então esse equilíbrio ofensivo, que é algo que é muito difícil, porque a gente sabe que criar situações ofensivas é mais difícil do que destruir, me deixou satisfeito. Penso que a gente tem que equilibrar um pouco mais as questões defensivas para se tornar uma equipe competitiva na competição. Com certeza, a gente sabe que jogo após jogo a gente vai tentando pegar confiança. Então eu acredito que a gente fez os amistosos justamente para conseguir pegar ritmo de jogo e pegar confiança. E esses três jogos vêm para somar e a gente espera pegar uma sequência de ritmo de jogo bom nesses três jogos para pegar confiança e está crescendo e principalmente está vencendo dentro de casa. Vamos lá.